O presidente da Conferência do Clima de Paris, o chanceler francês Lohan Fabius, declarou nesta quinta-feira que planeja apresentar a proposta de acordo final aos negociadores nesta sexta-feira. Acho que vamos estar em condições de apresentar à Comissão de Paris uma proposta final. Estamos muito perto da linha de chegada. Precisamos mostrar a responsabilidade necessária para encontrar um terreno comum nas próximas horas. De qualquer forma, é hora de chegar a uma conclusão. Fabius entregou um novo rascunho de 27 páginas, uma nova redução a respeito das 29 páginas da versão anterior e propôs aos ministros e altos funcionários pouco mais de duas horas e meia para examiná-lo. As novas negociações vão ocorrer durante a madrugada. A COP21 deve oficialmente terminar nesta sexta-feira à tarde com a adoção de um acordo universal para lutar contra o aquecimento global. A COP21 deve oficialmente terminar nesta sexta-feira à tarde com o aquecimento global. A COP21 deve oficialmente terminar nesta sexta-feira à tarde com o aquecimento global.